Oh pessoal, de boa! Esse é o Talk One da nossa semana E hoje nós estamos com o tema Talento ou Brisa? Eita, roda e trai amigo! E como nós estávamos falando Talento ou Brisa? Nossa! Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais de talento Sabe que lá em Mateus 25, do 14 até o finalzinho de 15 Nós vemos a Jesus contando uma parábola Que ele fala sobre talentos Vamos ver um pouquinho Mateus 25, 14 e 15 E também será como o homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou em seus bens A um deu cinco talentos A outro dois, a outro um Cada um de acordo com a sua capacidade Sabe que essa parábola é uma parábola muito, 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 muito legal Se você parar para viajar Você viaja três horas com direito à escala Depois você faz uma viagem internacional Depois você volta e para a nossa cidade de novo Sabe que Mas para não sair do foco aqui do nosso vídeo Nós estamos falando sobre talentos Porque será que Jesus contou para eles uma parábola Onde falava que para um deu cinco Para a outra deu dois E para a outra deu um De acordo com a sua capacidade Será que os talentos da nossa vida estão acesos ou estão apagados Será que a nossa capacidade está a ponto dos nossos talentos estarem à mostra Ou a nossa capacidade nos está levando à brisa Como assim, Jaque? Calma aí, velho Hoje nós temos um convidado especial Ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre talento E o nome desse convidado é Gustavo Santos E aí, Guga? De boa? De boa! É isso aí, velho Talentos Talento ou brisa? Por que brisa, mano? Fala aí para nós Cara, porque o talento Ele é expressamente envolvido com o seu propósito Com o seu chamado E hoje algo que a gente pode ver muito claro na nossa geração É a seguinte situação Vamos lá, vou fazer uma cena aqui com a Jaque Jaque, você trabalha do quê? Ah, eu trabalho vendendo banana Nossa, vendendo banana Cara, sua profissão deve ser muito da hora Agora, você ama sua profissão? Não Exatamente Cara, quantas vezes eu já vi isso em vários amigos Em várias situações da vida Ou até mesmo na faculdade Por que você estudar isso? Ah, então, que minha mãe quer que eu ganhe dinheiro, né? Não sei o que tem Então, muitas vezes as pessoas, elas tomam atitudes E tomam direções na vida Baseadas numa brisa Porque exatamente não é O campo onde elas têm total capacidade Como Jesus disse Para liberar o seu potencial com seus talentos E isso a gente pode ver muito legal O Paulo fala sobre isso lá em Romanos No capítulo 12 Começando no versículo 3 Ele diz assim Por isso, pela graça Nós formamos um corpo Aí você decide de um dia para a noite Que vai ser o dançarino da igreja Cara Beleza isso daí Não vai dar muito certo Já viu aquela frase assim Que fala para a pessoa Como cantor você é um ótimo dançarino Então É uma pessoa que ela tem um potencial Mas ela se apaixonou por uma outra atividade Ou sei lá que inspiração que ela teve Mas aí você pode virar para mim e perguntar Mas então Se eu quiser cantar na igreja Eu não posso Porque Deus ele vai se importar com a minha desafinação Não parceiro Não é exatamente assim Deus ele não se importa com o seu si bemol elevado a quinta Ele não se importa Ele se importa com a questão de você estar dentro do seu chamado Daquilo para qual ele te criou ou não Isso importa o coração de Deus Então por isso que Paulo diz Existe uma graça que nos foi dada Existe uma medida de fé que nos foi dada Que é diferente de uma pessoa para a outra E é por isso que na parábola dos talentos de Jesus dizia A um deu cinco A outro deu dois E a outro deu um de acordo com a sua capacidade Então Se você não assistiu o vídeo Talk One passado Assista Está vendo minha mãozinha? Estou segurando ele aqui Você vai clicar aqui nesse link E você vai assistir Porque para descobrir os seus talentos E o porquê Deus te chamou Você precisa saber quem você é Né não Jack? É isso aí Um está ligado ao outro Você tem um talento E como na maioria das Eu tenho uma frase Que não sei se eu já falei Porque chega uma hora Que você nem lê a hora que você falou Há três dias atrás Mas eu tenho uma frase Que é assim Eu acredito que dentro de cada pessoa Existe a habilidade Ou existe algo único Que quando a pessoa colocar isso para fora Vai transformar totalmente a vida dela O problema é que esse algo Fica dentro de uma bolha Para você colocar isso para fora Você precisa estourar essa bolha E o processo de estourar essa bolha Não é às vezes muito legal Só que quando você estoura essa bolha E você coloca isso para fora Cara, ninguém te segura Muitas vezes os nossos talentos Estão dentro de uma bolha Nós precisamos colocar eles para fora Primeiro, tentar entender quais são os nossos talentos Eu sou bom para nada Eu não tenho nenhum talento Eu não sirvo para nada Minha mãe fala que eu sou Que ele descobre no que ele é bom fazer Ele fala Eu consigo Sabe? Já vi esses pessoal assim? Eu já fui assim Então é por isso que eu digo Exatamente com propriedade Porque eu passei por uma experiência De lidar com orgulho De Deus tratar meu orgulho Porque depois que Em poucos anos Eu já estava afinando Vários instrumentos de ouvido E tocando várias músicas E aí As pessoas falavam para mim Cara Precisa tirar o solo de tal música Eu fazia assim Suave, velho Já tirei, entendeu? Nem precisava ouvir E já tirava E eu tinha muito orgulho Nessa área musical E Deus foi me tratando Então para você que já sabe Qual é o seu talento Que já sabe Quais são os talentos Que Deus te deu Para você exercer Da melhor forma O seu chamado Cara Não deixa o orgulho Te derrubar, velho Porque se lembre Que talentos É só um aluguel É só um aluguel Não nos pertence Porque como na parábola Que Jesus disse Que está expressando Uma faceta do reino de Deus Porque ele Com a palavra Com a parábola Dos talentos Cristo está expressando Uma faceta de Deus Quando ele diz Lá em Mateus 25 Ele começa dizendo E também será como Será o que? Ele está falando Do reino de Deus E também O reino de Deus Será como Um homem que foi viajar E deixou seus bens Então ou seja Deus deixou os bens Dele para você Os bens que Deus Deixou para você São as vidas São seus amigos São a sua família Ou seja Esses são os bens de Deus As pessoas Então ele deu talentos A cada uma Daquelas pessoas Conforme a capacidade Cada um daqueles servos E nós podemos ver Que nessa parábola Um deles escondeu O talento Deus te deu talento Para cuidar Dos bens dele Os bens de Deus São as pessoas As pessoas precisam De você As pessoas precisam De você Exercendo o seu dom Naquilo Qual Deus te chamou Então cara Se você está na brisa Goa para os seus dons Se você sabe Qual é o seu talento Não deixe o orgulho Te roubar Porque os dons Não são nossos Nós somos apenas Portadores De algo Alugado Entendeu? Os talentos São alugados Não nos pertence Então é isso aí Se você compreendeu Ou qual é o seu talento Se você compreendeu Que seu talento Não é seu Mas é alugado Mas ele está Nas suas mãos Cara Bate aqui Que é nóis É nóis É isso aí galera Esse foi o Talk One Da nossa semana That's the way folks This is the Talk One Of our week Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Curta as nossas páginas Don't forget To inscrever No nosso canal No YouTube And please Enjoy Our Facebook pages And our profiles On Instagram And everything else Assista os nossos outros vídeos Que estão muito legais Um tema Cobre o outro Então Véi Você tem que assistir Todos os nossos vídeos Check out Our latest videos You might enjoy That a lot Because God Is able to talk Through your life Through what we are doing Here Talento ou brisa Você tem o talento Mano You got talent Or you are stoned So You got talento